Que a harmonia dolorosa Tu sou o Veste, ó meu Jesus Foi por mim tanta amargura Que pedaça a minha cruz Quanto amor, ó quanto amor Revelaste, ó meu Senhor Com medo eu me sentia E distante de tua paz Mas gracioso me ofereces O que é tão que a vida traz Quanto amor, ó quanto amor Grato, ó sou meu Salvador Gringadores somos todos Mas já temos salvação Pela fé no sacrifício Que nos trouxe a redenção Quanto amor, sim, quanto amor Creze em Cristo, o Reventor Amém Amém Amém